Notícia aqui urgente, golpe militar na Bolívia ou intervenção militar. A mídia está chamando de um golpe. A turma do Evo Morales, os comunistas que voltaram ao poder depois de tudo o que aconteceu por lá, estavam até agora e um general agora está tomando conta do país. Sem muitas delongas, vamos lá para o assunto. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, dê o seu like e deixe a sua opinião aqui nesse vídeo. Olha só algumas das cenas que estão acontecendo. Quando você digita Bolívia na rede X, que tem sido uma das melhores plataformas para informações em tempo real, nós temos já aqui o tweet, ou post, agora não se chama mais tweet, do Eduardo Menoni, que ele diz última hora. Militares patriotas se rebelam contra o regime comunista de Luiz Arce e Evo Morales na Bolívia e dão um golpe de Estado. Os soldados se cansaram do socialismo chavista do século XXI. Você apoia esta rebelião patriota contra o comunismo da Bolívia? Pergunta a ele. E eu quero saber de você que está me assistindo aqui. Você apoia algo assim, o que está acontecendo por lá? Qual é a sua opinião? Gente, vamos aqui relembrar um pouquinho do que aconteceu, enquanto eu vou passando aqui alguns posts. Alguns anos atrás, o Evo Morales teve que fugir. Por quê? Porque ele estava fazendo o mesmo processo que aconteceu na Venezuela, colocando esse chavismo dentro da Bolívia, transformando-a nessa ditadura comunista e tal. E aí teve uma revolta militar, tomaram o poder, restabeleceram a democracia, e aí teve a Janine, que foi a presidente ali, vamos dizer assim, do Congresso, que fizeram novas eleições e tudo. Aí quem voltou? Essa turma comunista. E aí eles prenderam os opositores, inclusive a Janine, que hoje, particularmente, eu não me recordo se ela está presa ainda. Por favor, deixa nos comentários aqui. E agora chega o tempo que, mais uma vez, eles se cansam os militares e eles tomam o poder, fazem uma intervenção militar na Bolívia. O Fernão Lara Mesquita, ele postou lá, está havendo um golpe de Estado na Bolívia. Não é golpe estilo Lula, ele diz aqui mais Alexandre. O que está havendo lá parece ser um golpe mesmo. Tanques e tropas estão nas ruas. Um general lidera o ataque e tropas de assalto cercam a Praça Murilo em La Paz. O Ivan Kleber, também mostrando aqui, olha as imagens lá, gente. Também mostrando imagens e diz, Os militares bolivianos estão assumindo o poder no país. Nas imagens, um carro armado abre um dos portões do Palácio Presidencial em La Paz. É por isso que muitos temem as Forças Armadas. Porque ela é a única instituição que, na verdade, ela consegue restabelecer uma democracia, instalar também uma ditadura, e depende de quem está no comando. apoiar uma ditadura e garantir que essa ditadura permaneça, que todos os absurdos possam ser feitos, serem omissos, coniventes também com isso. Então depende do lado, depende dos generais, depende do pensamento. O que nós estamos vendo, que na Bolívia, o pensamento lá é diferente. Não é como na Venezuela. A Venezuela, como que foi o processo lá de transformar na ditadura? Cooptaram a Suprema Corte, cooptaram as Forças Armadas, e aí pegaram esses principais pontos para poder transformar o país na ditadura, que é hoje. Hoje, na Venezuela, eles fingem que tem eleição. Surge lá um opositor, esse opositor é perseguido. Lá está tendo a campanha, a opositora do Maduro, ela ainda não foi presa, mas várias pessoas da equipe dela já foram presas. Até mesmo um bar que serviu café para eles foi fechado pelo Maduro. Então é assim que acontece. E chega a eleição, o Maduro vai lá e faz o quê? Dá o golpe também na eleição. Essa é a grande realidade do que está acontecendo. Tá certo? Bom, você vê que já tem muitas imagens aí rolando na Rede X sobre essa intervenção militar por lá. Mais uma vez, então. E agora vai ter uma grande repercussão no mundo, inclusive no Brasil. O Brasil, já estou até vendo a nota que vai divulgar, né? Um golpe inaceitável na Bolívia, né? Por quê? Porque é um aliado que eles estão perdendo ali. E agora o general está entrando no poder. Essa é a realidade. Tá certo, gente? E ó, só um recado aqui para vocês, gente. No primeiro link aqui na descrição tem um WhatsApp que você vai entrar em contato comigo naquela questão que eu venho falando para vocês da nossa escola de negócios digitais, que eu vou te ensinar como você trabalha direto pelo seu celular ou pelo seu notebook. E você viu que o dólar bateu hoje 5,52? Está disparando. Lá eu vou te ensinar como você pode ganhar em dólar e aproveitar até mesmo essa crise. Isso mesmo. Então, se você quer aprender, primeiro link na descrição, você vai falar direto comigo no WhatsApp. No final do vídeo eu te conto mais. Bom, você vê aqui a correria também. Por lá, mais imagens aqui. Nós estamos vendo. Se tiver um som aqui, olha lá. Olha as tropas, cara. Essas imagens, ó. O povo fica ali, tipo, só observando. As tropas marchando em direção ao Palácio Presidencial e tomando o poder. Acabou a graça. Os gracejos acabaram, né? Agora eu quero ver o machão que tiver ali, né? Vamos ver se aguenta. Soldados invadem Palácio Presidencial Boliviano em aparente tentativa de golpe. É o que está na BBC. Eles colocam assim, né? Tentativa. Eu acredito que não seja uma tentativa, né? Já está as imagens na Rede X mostrando o que aconteceu. O Palácio Presidencial da Bolívia foi invadido por soldados enquanto o presidente do país estava alertando, né? Sobre um golpe em andamento. Vamos recuperar esta pátria, disse o general Juan José Zúniga aos jornalistas da Praça Murilo, depois de ter sido tomada pelas tropas. Então, quem está no poder agora da Bolívia é o general Zúniga. Olha as palavras deles. Vamos recuperar esta pátria. O presidente Luiz Arce, o marionete do Evo Morales, o comunista Evo Morales, disse que um golpe estava em andamento e exigiu que o general Zúniga retirasse as tropas que tomaram partes do centro de La Paz. A aparente tentativa de golpe foi imediatamente denunciada pelos líderes do México e Honduras, é lógico. Agora, a comunidade internacional, que é aliada do comunista, ela vai denunciar isso daí. Ele escreveu, um grupo do Regimento Especial Tchalapata Mendes Arcos tomou a Praça Murilo com franco-atiradores. Isso parece indicar que eles preparam um golpe de Estado com antecedência. Peço às pessoas com mentalidade democrática que defendam a pátria de certos golpes, grupos militares, que agem contra a democracia e o povo. Como que funciona hoje em dia essa questão de falar estamos defendendo a democracia? Essa turma comunista, eles dão golpes usando o nome democracia. Se você olhar na história da Terra, desde que o comunismo surgiu, ficou famoso, você vê que eles sempre renomeiam os países como República Democrática, não sei do que lá, País Democrático, não sei do que lá, daqui a democracia prevalece, vamos defender a democracia. Enquanto eles estão prendendo opositores, enquanto estão roubando eleições, enquanto estão fazendo o diabo a quatro, eles falam, não, a democracia precisa ser respeitada. Aí quando, nas palavras do próprio Lavo de Carvalho, ele fala que uma democracia não consegue ser salva e recolocada, refeita, através de uma democracia, porque já foi, então tem que ser o quê? Através de uma coisa dura. Então, quando acontece esse tipo de situação, o que eles falam? Os próprios golpistas falam estamos sofrendo um golpe. Gente, é golpe atrás de golpe. Não deixa de ser um golpe, é um golpe militar. E não deixa de ser um golpe o que eles fazem também. Vocês entenderam? Então eles estão experimentando o que eles aplicam. E aí eles falam para todo mundo, olha o golpe que estamos sofrendo e não sei o que lá. Então é basicamente isso. Bolívia, olha lá, o presidente da Bolívia apela ao país para se mobilizar contra o golpe de Estado depois de militares cercarem edifícios governamentais. Azedou, caiu a casa. Essa é a palavra, caiu a casa para a comunistada da Bolívia. Caiu a casa, olha aí. Olha a foto, foto emblemática, tudo tomado, tudo ali. Já está nas mídias internacionais, estou mostrando para vocês, CNN, BBC, agora também aqui no próprio The Guardian, só para você ver que já se espalhou pelo mundo. tentativa de golpe na Bolívia supostamente em andamento enquanto exército e polícia invadem o palácio. Então não é tentativa, já aconteceu, está em curso agora. Então se você digitar no X lá, Bolívia, você vai ver os vídeos que estão sendo compartilhados. Olha aí. Então olha os carros militares, as viaturas, vamos chamar assim, os blindados nas ruas da Bolívia. O povo está assistindo atônito, falando, caramba, está acontecendo. as tropas nas ruas, olha aí. O general Zúniga não é aquele jogador que contundiu o Neymar, você lembra do Zúniga que deu a chapuletada no Neymar em 2014 e tirou ele da Copa? Não, mas é o mesmo nome. Esse é o general. General Zúniga expulsando o Luiz Arce do país. Talvez, será que o Luiz Arce vai ser preso? E o Evo Morales vai pedir asilo aonde? No Brasil? Talvez, general Zúniga líder do golpe militar na Bolívia anunciando que detém o controle do país. Soldados bolivianos estão espalhados por La Paz e controlam todos os principais acessos e vias. Vamos ver esse vídeo aqui? Olha o general Zúniga falando. novo gabinete nas unidades agora estão em posição de fronte todas as unidades mas é um golpe do estado militar como o ha acusado o general com a intenção de esta autoridade do general o novo gabinete vai haver um novo gabinete do ministro você está dizendo que agora se vai mudar o ministro general? Seguramente se vai mudar mas não pode seguir mais assim com o nosso país com o nosso estado sendo o que que lhes dá a grande o que o general eu vou me perguntar lhe han acusado de golpe de estado militar é sua intenção? Estamos mostrando lhe han acusado de golpe de estado militar é sua intenção? Estamos conversando mostrando que temos o que o general é o que o general é o que o general é a sua intenção de suas forças armadas de sua intenção que não há parido a esta patria que não há agrojado outra vez se recuperar esta patria basta de desluxar basta de empoderar a nossa patria porque basta de humilhar se está falando chega de humilhação está vendo? chega de ser humilhado vamos recuperar esta patria olha as palavras dele e a mídia ali é um golpe de estado só confirmando e o general vamos devolver essa patria essa patria pelo que eu ouvi ali alguma coisa falando para o povo e tal e eles perguntando vamos tomar o palácio e tal e ele falando chega de chega de dessa palhaçada não foi essa palavra que ele usou mas chega disso então você vê que ainda existem lugares que os militares eles não estão se fechando com os golpistas em curso comunistas então estão se rebelando contra os comunistas e olha aí aqui esse é o general Zúniga que está dizendo vamos recuperar a pátria patriota então esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui sobre esse tema vou acompanhar e eu desenrolar vamos acompanhar e atualizar vocês também nos próximos vídeos sobre tudo isso e como que será e o que vai acontecer com essa comunistada vão fugir vão para outro país ou serão presos porque está tudo sendo cercado eu acho que dessa vez eles foram surpreendidos e não vai ter ali para onde se o Evo Morales estiver por lá por exemplo ele fugir será? vamos ver o que é que vai acontecer mas deixa a sua opinião aqui nos comentários compartilha o vídeo ao máximo para as pessoas poderem saber o que é que está acontecendo e só finalizando aqui como eu disse para vocês você que deseja aproveitar até mesmo um momento de crise econômica problemas olha o Brasil o que está enfrentando gente você precisa ver que está afundando a questão econômica o dólar disparando o real perdendo valor e você precisa entender como é que você pode aproveitar esse momento até mesmo de crise e poder se reinventar muitas pessoas estão desempregadas outras tantas tem emprego e não estão dando conta de arcar com seus suas responsabilidades e eu quero te ensinar o que eu venho fazendo na minha vida que hoje eu estou viajando o mundo e continuo trabalhando e dessa forma aonde eu consigo ganhar em dólar e em real e você pode fazer o mesmo seja dentro do Brasil ou fora e é isso que eu quero te ensinar então eu vou te ensinar no primeiro link na descrição me chama no whatsapp que eu já vou começar a te ensinar agora dólar hoje 5,52 já pensou você ganhando em dólar então é a hora de mudar o seu destino mudar a sua vida realmente como eu fiz com a minha então primeiro link um grande abraço que Deus abençoe todos vocês que Deus abençoe a Bolívia e o nosso Brasil até o próximo vídeo